Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver, eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Incendeia, 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 incendeia Eu quero viver, eu quero viver algo novo Faz meu coração, faz meu coração até de novo Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia